Olá pessoal, aqui é o professor Marco Mato e eu vou ensinar você hoje como que nós resolvemos uma equação do primeiro grau. O nosso exemplo será baseado nessa expressão aqui que é uma equação do primeiro grau, 4x mais 12 igual a 60. Por que que ela é uma equação do primeiro grau? Porque só tem uma variável, ok? Então só tem o x aqui, se tivesse mais de uma variável aqui já não seria do primeiro grau. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que tudo isso aqui, 4x mais 12 igual a 60. Então nós vamos ter que achar um valor para o x que resolver nessa expressão o resultado de 60, ok? Esse é o objetivo. O primeiro passo é isolar os termos da equação do primeiro grau. Nós temos aqui um termo 4x e um termo mais 12. Vamos isolar o 4x. Só reescrever da seguinte forma, 4x é igual a 60. O que que eu vou fazer com esse mais 12 aqui? Lembrando que esse sinal de mais pertence ao 12. Então se eu vou passar para o outro lado a igualdade o sinal vai trocar. Se aqui é mais 12 ele vem para cá, menos 12. Ok? Então 4x é igual a 60 menos 12, 48. Ok, conseguimos resolver aqui já um pedacinho da nossa equação. Agora eu tenho que isolar o x. Para isolar o x eu tenho que tirar o 4 daqui. Como é que eu faço? Aqui eu tenho o número 4 multiplicando o x. Então se ele está multiplicando, vou passar para o outro lado da igualdade, ele vai mudar de lado utilizando a operação inversa da multiplicação que é a divisão. Então vamos para cá dividindo. Vai ficar da seguinte forma, x é igual a 48 dividido por 4. Ok? Agora é só resolver essa expressão. 48 dividido por 4, x é igual a 12. Ok. Então nós temos agora o valor do x. O que que eu preciso fazer? Terminou? Não terminou ainda. Eu preciso verificar se está certo esse cálculo. Para você não errar a operação, né? Você vai fazer uma prova, um concurso, alguma coisa. Então o que que você faz? Substitui o x na equação do primeiro grau. Como é que eu faço isso? Onde tem o x eu troco pelo número 12. Nesse exemplo, né? Vamos fazer isso agora aqui, olha. 4 vezes x que é igual a 12. 4 vezes 12 mais 12 é igual a 60. Isso quer dizer o seguinte, que tudo isso aqui é igual a 60. Vamos fazer a conta. 4 vezes 12. 48 mais 12 igual a 60. 48 mais 12 é igual a 60. Pronto. Conseguimos resolver a equação do primeiro grau e ainda fizemos a verificação de que o valor de x é encontrado no caso 12 fazendo a seguinte, fazendo a substituição na equação, nós chegamos na igualdade. Ok? Então é isso aí. Se você curtiu, dá um joinha, um like aí, compartilha com seus colegas e se ainda não é assinante do canal, assine, por favor. Eu sou o professor Marco Mato e até a próxima aula de matemática.